Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete. Esse é meu vinho, bota-se no chope gelado, mas que bota fogo e fláforo pra mim. Cira Mourad, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio. O Cristo preto e então sempre vou lontar, nos protege lá que se cima em qualquer lugar. Esse é meu vinho. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Boa noite, que estamos no ar, sempre às quintas-feiras, no canal 14 Anete, um programa inédito de Gente Carioca. A gente quer agradecer na rua, como falam com a gente, aqui no supermercado, de manhã, de tarde e de noite. E Eder Rocha, obrigado Eder, você de São Conrado, mudou palavras tão bonitas pra gente. O programa está com muita audiência e agora com um novo horário, hein? Às segundas-feiras, às 17 horas, à tarde. Você que dorme cedinho, pode vir à tarde. Terça também, às 15 horas. Às três horas da tarde. Você que tem insônia, infelizmente, pode assistir com a gente também. Pode assistir comigo, com o Cid Moraes. Cid sempre passeando nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Bom, sem mais delongas, vamos começar esse programa com muitas novidades, muitas atrações. Cid Moraes foi conferir o lançamento do livro dessa grande artista, musicista, cantora. Minha amiga Adelaide Chioso, 60, 70 anos de carreira. Temos que tirar todos os chapéus pra ela, reverência a essa mulher, que é um marco, que canta ainda, encanta a plateia de todo o nosso Brasil. Estou falando de Adelaide Chioso. Cid Moraes é com você, diretamente do Levalia Travessa, lá do Leblanc. Que beijinho doce, vocês vão ganhar comigo hoje. É um presente pra vocês, do Gente Carioca. Que beijinho doce, que ele tem, depois que beijei ele nunca mais. Cida Moraes, chegando até você, invadindo tudo. Emelinha. A energia é assim, tudo que acontece no Rio de Janeiro é energia, é emelinha, é a Marlene. Sebelita, que delícia, né? Que energia. Meu amor, isso que é ter saudade. Saudade de uma emelinha borba, saudade de Marlene presente, saudade de Adelaide Chioso presente. Isso que é aplausos. Eles merecem todos os nossos aplausos, toda a nossa referência. Porque se nós estamos aqui, se nós temos um bom espetáculo hoje em dia, nós devemos a cada uma delas. Então isso que é muito bonito. Eu me sinto super feliz, você imagina a gringa, entre parênteses, Vindo há 43 anos de Buenos Aires e se tornar a cara do Rio, a alegria do carnaval, ter o carinho, a ternura, tanto de Emelinha, como de Marlene, como de Adelaide. Isso me imbaidece muito. Esta semana, acabei de ver Calvi Peixoto. Eu fiquei encantado. Eu falo assim, ninguém tira seu título. Você é o Papa. O Papa é Calvi Peixoto, o Nakenkou é Emílio Santiago e depois o Márcio Gomes. Então o que nós temos que dar valor é isso. As nossas raízes, a nossa música popular brasileira. Eu tenho favor a coisa descartável. Eu não tenho nada contra você, minha querida Preta Chiu. Não tenho nada. Mas, o que ela faz? Faço um bloquinho, faturo um dinheirinho, fui e sumiu. Eu quero coisas eternas, coisas assim, como uma divina Valéria, como uma divina Rogéria. Coisas que acontecem... Olha, a divina Rogéria, olha, a Valéria, não vou dizer que é centenária, tem nossa idade, mas ela é do nosso povo, do nosso tempo, do tempo de Rogéria, do tempo do Danzendem, do tempo da música popular brasileira. Eu desejo a cada um de vocês todo o sucesso do mundo, todo o meu amor, toda a minha gratidão. Agora, a minha gratidão número um vai para o fã-clube da Emilinha. Ela foi muito, muito carinhosa, muito amada por mim. Ui, para! É minha, é sua, é nossa favorita. Olha... É minha, é sua, é nossa favorita. E eu posso confessar, olha, o diretor do fã-clube da Emilinha sempre foi apaixonado por mim. Pena que o salário dele não era aquele salário que a Isabelita queria. Mas de todos modos, Marinho, você mora no meu coração. Todos vocês moram no meu coração. Porque se eu estou hoje aqui no Brasil, eu devo a cada um de vocês. A todos, muito, muito obrigado. A você, Cida, um beijo no seu coração. Muita luz, muita paz e muito sovinho de parco, tá, minha amor? Te mate! Eu não sou bandida, eu sou querida, meu bem. E sempre a Isabelita iluminando e trazendo brilho, porque ela é ímpar. E sendo ímpar, ela está em Gente Carioca. Gente Carioca, meu amor, é o melhor que o Rio tem. Porque se você não aparecer aqui, meu amor, ninguém sabe que você existe. Carioca é isso, você estar aqui, estar na mídia, estar junto dela, de Fernando Reschi, de poder mostrar o teu trabalho que é feito aqui, na cidade maravilhosa. Marinho, fala, Marinho de Emelinha. Vamos chegar, daqui a pouco eu chego em Adelaide. Vamos lá. Bom, é sempre muito bom estarmos aqui no lançamento. E o restante do pessoal do fã clube de Emelinha, por favor, né? Grandes ídolos como Marlene, Adelaide Piozo, Francisco Carlos, Johnny Al, e é sempre uma festa, né? E nós de Emelinha estamos aqui para dar um apoio, um carinho a esses artistas que tão bem representam a nossa música, a nossa arte. Olha só, tem um fã de Emelinha que foi na Rádio Nacional, ela e ele se conheceram, e se apaixonaram, estão casados até hoje. E ele falou que ser fã de Emelinha eram mais felizes. Olha pra cá, olha pra cá. Que Emelinha apareceu pós-guerra, muito bonita, o povo estava muito triste, que ela era bonita, queira ou não queira, ela era. E aí Emelinha fez muito certo, tinha três, quatro músicas nas paradas, e ninguém fez mais certo, que era segundo Moacir Franco. Então vamos cantar uma música da Emelinha agora? Ah, pirulito que bate-bate, chiquita bacana. Chiquita bacana. Chiquita bacana. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. O importante aqui é o Francisco Carlos, evidentemente, que foi um cantor popularíssimo, a meu ver, o cantor mais popular, o artista mais popular dos anos 50, dos anos dourados, em que ele pontificou tanto no rádio, como na música popular brasileira e no cinema. Então ele é um dos artistas mais importantes dos anos dourados do Brasil. E o livro é um ensaio biográfico, entendeu? Não só sobre o próprio Francisco Carlos, mas também sobre os anos dourados. Os personagens mais importantes dos anos dourados, dos anos 50, estão nesse livro. Então a ideia foi, o senhor resolveu escrever esse livro, por quê? Porque eu fui amigo de Francisco Carlos. E o Francisco Carlos, em conversa comigo, me contou muita coisa interessante. Eu disse, bom, então vamos fazer um livro sobre você. O livro foi feito, infelizmente ele morreu antes de ver o livro pronto, né? Mas a nossa amizade foi importantíssima nessa relação. Uma peculiaridade dele, uma curiosidade. Foi escrever muito engraçado e contador de casos. Ele gostava de contar casos. E contou no livro, tem vários casos contados por ele. Ele aumentava os casos? Isso eu não sei, porque eu não conferi. E uma cilheira ranzinza? Que eu saiba não, que eu saiba não. O Chico era muito mão aberta. Agora o importante é o seguinte, além de grande cantor que ele foi, o Chico foi um grande pintor. Grande pintor. Aliás, ele parou com a carreira artística dele como cantor para se dedicar à pintura. Ai, ai, brotinho. Não, velho velho. Mas quero o seu amor. Meu brotinho, por favor, não cresça. Por favor, não cresça. Já é grande o seu amor. Veja só que a vesca está pegando fogo nesse carnaval. E ele era o eterno broto do Brasil. É o broto. É o broto do Brasil. Pelo César Jalencar. Aí chegou o Calbifes, tentaram fazer uma marlene menina com eles. Não conseguiram, porque aquilo era outra coisa, né? Bom, é importante ressaltar que meu brotinho foi o primeiro sucesso do Carval. Primeiro sucesso. Do Carnaval de 50 em 1. E que a música é do Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Opa!